Então, tudo deu R$50,00. Quê? R$50,00? Bora, minha filha, eu tenho mais coisa pra fazer, acelera! Só um minutinho, moça. Nossa, não tem algo mais barato, não? Ô, moça, infelizmente não. Mais barato que a pena é só isso aqui mesmo. Espera só um pouquinho, moça. Anda logo, eu tenho coisa pra fazer, tá ficando tarde, bora! Nossa, desculpa. Eu não tenho condições pra pagar. Moça, você tá atrasando a fila, tá entendendo? Antes de você vir no supercato, você tem que certificar que realmente tem dinheiro pra fazer as compras. Moça, deixa eu levar pra uns meus irmãos, eu prometo que eu volto aqui, pátria. Eu sinto muito, é que a gente não vende fiado, só vai levar se pagar. Anda logo, minha filha, tô atrasada, pega logo suas coisas, então sai da fila. Ô, moço, o que que eu ainda consigo comprar com isso daqui? Nada, moço. Quanto que falta pra enterar a conta dela? Ô, dona Sol, não se preocupa não, ignora ela que ela já vai embora. Faz o seguinte, pega tudo que ela tá precisando e coloca mais dois pacotes de arroz e pode deixar que eu pago a conta dela. Nossa, senhora, não se preocupe não, eu vou dar um jeito. Pode deixar que eu pago, eu vou te ajudar dessa vez, tá bom? Tem certeza disso, dona Sol? Tenho sim, pode embalar as compras delas e eu vou pagar. Tudo bem, dona Sol, a senhora tem um grande coração. Muito obrigada, dona, isso aqui é pra mim e pros meus irmãos. A gente passa muito na sua cidade, muito obrigada. Olha, eu moro descendo a rua, naquele muro branco ali da esquina. Qualquer coisa que você precisar, pode ir lá me procurar, tá? Eu prometo que vou pagar. Qual o nome da senhora mesmo? Meu nome é Sol Moreiro, mas eu já disse, não precisa me pagar. Ah, blá, 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 sai da fila vocês duas. Nossa, moça, desculpa. Senhora, muito obrigada, mais uma vez. Pode ir embora, tranquila, pega suas compras que os seus irmãos devem estar te esperando. Pode ir. Nossa, dona Sol, muito obrigada, eu nunca vou te esquecer. Tá aqui sim, né? Queria comprar esse suco, toma, moça. Tá aqui seu troco, moça. Obrigada. Vê tudo certinho que eu vou pagar o meu e daquela garota, tá? Tá bom, dona Sol. O da senhora e o da moça deu 70 reais. Toma aqui 100 reais e você pode ficar com o troco, tá bom? Nossa, dona Sol, a senhora é tão gentil. A senhora nem sabe se a moça estava falando a verdade mesmo. É da consciência dela. Na vida é tudo assim, tudo que a gente faz vai e volta. Parabéns, dona Sol, por a senhora pensar assim. Tudo que eu faço é de coração. Eu faço bem sem olhar a quem. E um bom trabalho pra você, tá? Tchau, dona Sol, passa bem. Volte sempre. Doutor, doutor, tudo bem? Bom dia, como é que tá minha mãe? Vai, doutor, fala pra mim como é que tá minha mãe, doutor. Qual o nome da paciente, por favor? É Sol Moreira. Ela tá na emergência. Dona Sol Moreira. Tá, tá sim, tá no meu expediente. Tá, doutor, mas o senhor já atendeu ela? Como é que ela tava? Ela chegou aqui no estado crítico. O problema dela é bem grave e ela vai precisar entrar na cirurgia. Mas essa cirurgia dela é muito perigosa, doutor? Olha, toda cirurgia tem risco. Nós devemos fazer essa cirurgia o mais rápido possível. Eu preciso que você organize todos os documentos dela junto ao hospital pra que nós possamos começar o procedimento. Tá bom, doutor, eu vou correr atrás disso, mas é muito caro. Quanto que isso vai me custar? Eu não tenho como te dar um valor exato, porque é bem complexo essa cirurgia. Mas aproximadamente 250 mil reais. 250 mil, doutor? É um procedimento de alto risco. Nós vamos mobilizar uma equipe inteira e até os custos do hospital. Bom, o gasto vai ser por eles mesmos. Muito obrigado pelas explicações. Do nada. Agora o que eu vou fazer? O que eu vou ter que vender a nossa casinha? É a única coisa que a gente tem de valor. Por quê? A gente viveu a vida inteira nessa casa. Mas pra salvar a minha mãe, eu faço qualquer coisa. Doutora, ainda bem que você chegou, hein? Porque eu já tô terminando o meu turno e eu não queria deixar essa paciente aqui sozinha, na deriva. Ó, Tina, você pode me passar o quadro clínico dela, por favor? Olha, eu tô te enviando aqui todo o quadro clínico dela e essa é aquela paciente que precisa entrar na cirurgia imediatamente. O quadro dela é muito grave. Ela tá sedada por causa das dores muito fortes. E qual que é o nome dela mesmo, doutor? Sol Moreira. Doutora, esse caso é um caso, em particular, bem delicado, porque os familiares não têm dinheiro pro depósito e nós só podemos realizar essa cirurgia após o depósito. Pelo que eu vi, eles não têm plano, não têm condições alguma. Então, vamos. Olha, Edson, você se lembra do juramento quando nos formamos que não podemos deixar nenhum paciente correr nenhum tipo de risco? Quer que seja o motivo, ainda mais, doutor, sendo fatura econômica. Doutora, eu entendo o seu posicionamento, mas a gente não pode entrar em divergência com a direção do hospital, né? Pensamos nisso depois, tá bem? Eu mesma vou me encarregar em cuidar da dívida. Você tem certeza disso que você tá fazendo? Sim, doutor, eu tenho certeza, doutor Edson. E já pede logo pra enfermeira preparar a sala de cirurgia com urgência, por favor. Tá bom. Vou providenciar agora, com licença. Anassol, não se preocupe, meu querido. Chegou o dia de eu retribuir aquele favor. Você precisa mais ou menos umas quatro semanas pra gente desocupar a casa pra senhora. Sério, não tem como. É que eu precisava do dinheiro ainda hoje. Ah, tá. Tá bom, então depois eu te ligo. É, doutora, tudo bem? Você tem notícia da mamãe? Qual é o nome da sua mãe? Ela se chama Sol Moreira. Que bom, você é filho da Sol Moreira. Que ótimo. A cirurgia da sua mãe foi um sucesso. Não tivemos nenhuma complicação. E pode ficar tranquilo, que ela vai se recuperar bem. Mas como a operação já foi feita, eu não precisava de autorização? Não precisava do dinheiro? Depois eu te explico isso. Olha, ela vai ficar um dia de observação pra não ter que correr nenhum risco. E sobre os remédios, eu vou te explicar todinho como ela tem que tomar e você tem que comprar. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Oi, tudo bem? Desculpa estar te incomodando. É que eu realmente precisava muito do dinheiro. Não, a casa já tá vendida pra você. Porque pode ser só metade do dinheiro. Eu preciso muito. Sim, sim. Os papéis já estão comigo. Não, tudo bem então. Acompanhante da Sol Moreira, por gentileza. Sou eu, doutor. Me acompanha, por gentileza. Sim, senhor. Pois é. Mamãe, mamãe, como é que a senhora tá? Mãe, mamãe, fala pra mim como é que a senhora tá. Eu tô bem melhor agora, meu filho. Doutor, doutor. Muito obrigado, doutor. Que isso, mano. Por favor, me imagina. Olha, aqui tá o custo cirúrgico, todo o procedimento. Doutor, tem algum problema se a gente sair do hospital e depois a gente voltar pra pagar? Não, mãe. Não vai precisar pagar depois, não. Eu já vendi a casa e, inclusive, eu tô esperando o adiantamento. Mas como assim? Você vendeu a nossa casa? Aquela casa foi os meus pais que construíram, os seus avós. E agora, pra onde que nós vamos? Mãe, o que importa é a sua saúde. Mãe, o que importa é que agora a senhora tá bem. Gente, eu acho que tá vendo um pequeno equívoco aqui. É, os custos todos já foram pagos. Aqui, ó. Pode conferir. Mas como assim, doutor? Como que já foi pago? Eu nem entrei em contato com ninguém. Pode conferir. Mas como assim, doutor? Essa dívida já foi paga há anos. Família Perce. Doutor, eu não tô entendendo. Como assim, doutor? Essa dívida foi paga há muitos anos. Isso quer dizer que uma pessoa arcou com todos os gastos. Isso é tudo que eu posso dizer. Doutor, eu preciso agradecer essa pessoa que fez isso por mim. Me fala quem é essa pessoa, por favor. Tudo bem, mas vocês vão ter que esperar que essa pessoa venha aqui. Com licença, gente. Tudo bem, doutor? Nossa, mãe. Não tô nem acreditando. Vai ficar tudo bem. Tadão, muito obrigado. Até mais tarde. Mãe, senhora não vai acreditar. Eu consegui cancelar a venda, mãe. Eles ficaram um pouco chateados, mas o importante é que a gente vai ter a nossa casinha de volta, mãe. Ai, meu filho. Que bom. Uma preocupação a menos. Olá. Me disseram que vocês queriam me ver? Foi você que pagou a dívida, doutora? Sim. Esse era o mínimo que eu poderia fazer pela sua mãe. Mas quem é você, moça? Eu sou a doutora Rafaela, responsável pela sua cirurgia e também sou a responsável pela quitação dos seus débitos. Sério? Sim. A senhora não se lembra de mim, dona Sol Moreira? Olha, doutora, eu sinto muito, mas realmente eu não te conheço. Tem certeza, dona Sol? Sim. A sua afeição, doutora, não me é estranha. Mas realmente eu não me lembro de você. A senhora se lembra há muitos anos atrás, naquele supermercado, que tinha uma adolescente que queria comprar comida para os irmãos, mas não tinha dinheiro para pagar. E uma senhora de imenso coração decidiu pagar a conta dela? Pois é, dona Sol. Aquela adolescente sou eu. Nossa, minha filha. Eu nunca poderia imaginar. Pois é, dona Sol. Aquele gesto que a senhora fez por mim mudou a minha vida. E sempre que eu posso, eu passo bem sem olhar a quem. Nossa, minha menina. E agora você é uma doutora. Pois é, dona Sol. Eu estou muito feliz em retribuir o seu gesto de amor e o que a senhora fez por mim. Sou muito grata mesmo. Nossa, minha querida. Quem tem que te agradecer sou eu. Você salvou a minha vida. Muito obrigada por tudo. Nossa, doutora. Muito obrigado de coração. Graças a senhora a gente vai voltar a morar na nossa casinha. Doutora, eu quero te pedir uma coisa. Pode falar, dona Sol. É, doutora, a senhora pode me dar um abraço? Eu que esperei para te dar esse abraço por anos, mas é claro que sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada.